E ele continua com a primeira pergunta dele. Mestre, o primeiro dia do ano... Desculpa, o primeiro dia do novo governo e Bolsa Brasileira em queda forte. Você vê alguma notícia que possa ter influenciado nessa queda? Com certeza foi um conjunto de coisas que acabou influenciando o humor do mercado. Não estou dizendo que se justifica, mas claramente a gente teve o quê? A gente teve a cerimônia de posse do novo presidente, o Lula, onde ele falou, novamente, aquele mesmo nível de bravata anterior, certo? Então, o teto de gasto é estupidez. Falou em PAC, em programa de aceleração do crescimento, novamente, que era um programa muito vinculado à Dilma. Então, ele traz todo um fantasma de gestão econômica mal feita. Junto disso, chorou três vezes. Eu não sei o quanto isso afetou o mercado. Mas, assim, já comentei, tem que ser andropausa esse negócio. Não é possível. Ele e o Bolsonaro, há três meses que eles estão chorando por qualquer coisa. Então, assim, tirando a brincadeira do choro, a gente tem ali, claramente, demonstrou claramente ali, rispidez com relação a equilíbrio entre política fiscal, relação com meios de produção, e por aí vai. E aí, o ponto não é nem esse, porque a bravata pela bravata não é propriamente problemática. O ponto é que ele levantou uma bola que acaba, ele junto com a Glaze, que não deveria nem estar dando pitaco, mas levantou uma bola que acaba deixando um pouco mais tenso. Porque a gente tem o Haddad surpreendendo, pelo menos na minha visão, positivamente, certo? Todo comentário que ele faz é sempre vinculado a falar, antecipar a âncora fiscal, antecipar o processo ali de reforma tributária, sempre falando, olha, a gente vai ter cuidado com o fiscal, sempre procurando, basicamente, reafirmar o racional de um governo que precisa ter controle das contas, certo? Então, assim, eu, pelo menos, vejo o Haddad surpreendendo no caminho positivo. A questão é que, assim, não adianta ele surpreender no caminho positivo se ele não tiver autonomia para operar nesse caminho, certo? A gente viu ele, por exemplo, e aí esse é que é o ponto que eu acho que causou a derrocada de hoje. Não acho que é válido, acho que é um pouco de xilique demais, mas, assim, o ponto que causa esse andamento negativo é o quê? Ele tinha se colocado contra a prorrogação do subsídio de combustível e hoje, na base da canetada, o presidente novo, com a papagaia de pirata dele, a Glaze falando no ouvido, em conjunto, não sei por que ela opina, não foi convidado a opinar sobre isso, ele simplesmente canetou por cima da Haddad. E aí aquilo ali levanta o quê? Levanta uma dúvida do quão autônomo, quanta autonomia ele vai ter para, de fato, tocar as coisas na direção que ele vê como mais positiva. E aí, assim, isso daí é algo pequeno, populista, que ia afetar a popularidade no começo do governo, ia dar armamento para o Bolsonaro, vai dar de qualquer jeito, para a oposição, porque, assim, ele ter feito isso claramente quebra uma promessa de campanha, certo? Ele ia acabar com esse tipo de coisa, certo? E aí ele voltar atrás porque ia afetar a popularidade dele, a subida do preço de combustível no começo do governo, é um papelão violento, nada fora do esperado, mas é um papelão, certo? O grande lance é o quê? É o quanto o Haddad vai ser liberado para tomar decisões a partir do momento que andar a economia o ano para frente, certo? O grande ponto dessa atitude é que parece, por esse momento, por esse movimento, parece que, de fato, o Haddad é puro e simplesmente um fantoche que não vai ter mando nenhum ali, porque essa é a parte que me achou, que eu achei engraçado, o Haddad, o ministro da Fazenda, nesse momento, para mim, já não é mais o foco negativo da história toda. O foco negativo da história toda, nesse momento, é justamente o quanto ele vai ter de autonomia para poder fazer o que ele vem falando que vai fazer, certo? E aí, obviamente, ele não está simplesmente, descaradamente, falando o oposto e aí vai começar a fazer o contrário. Acho que não faz sentido, não tem incentivo para isso, mas, de qualquer forma, supondo o que ele está dizendo de controle fiscal, de fazer uma âncora fiscal sustentável, que ele tem falado agora, hoje, por exemplo, mesmo com o governo na direção contrária, ele fez um discurso na posse que foi bem no direcionamento positivo, certo? Então, eu acho que o que causou essa queda agressiva hoje foi justamente o fato de a gente não ter noção do quanto a autonomia ele vai ter e do quanto ele vai ser, do quanto ele vai poder fazer o que ele está pregando que vai fazer. Não acho que a coisa funciona na base do, parece que houve uma ameaça de greve de caminhoneiro, se subisse o preço. Eu não acho que a coisa funciona na base da vontade. Então, volto a reforçar toda aquela bravata de vou fazer X, vou fazer Y, não é a parte que me incomoda. O que eu acho que a gente vai ter agora é algum nível de briga ali do Haddad tentando se estabelecer, porque, assim, ou ele vai se estabelecer ou o Lula vai mandar. A gente vai saber nos próximos períodos o que vai acontecer. essa questão do do subsídio ao combustível não consolida necessariamente que o Lula vai ficar metendo a mão ali ad eternum. Talvez tenha sido algo só pontual, mas levanta a orelha do cachorro do tipo, olha, o que está acontecendo? Certo? Então, basicamente, é isso. A questão que a gente tem que focar agora nesse momento, e diga de passagem, olha, tem um ponto positivo nessa brincadeira toda. O ponto positivo é que o Haddad não é mais propriamente o problema. O problema agora é se ele vai ter mando ou não, porque se ele fosse, seria 200 vezes pior se ele estivesse, se ele estivesse indo nessa direção. então, assim, temos aí algumas próximas tomadas de decisão mais consequenciais, como reforma tributária, como âncora fiscal, que vão dar para a gente uma noção do quanto a autonomia ele vai ter. Mas, nesse momento, acho que o que acontece é justamente aquele levante da dúvida de se ele vai ter autonomia ou não. Eu acho que vai ficar muito tenso o clima, muito rápido, se ele começar a ser tesourado pelo Lula, porque o grande lance de colocar ele naquele cargo, pelo que foi comentado em meios políticos, era justamente presentear o Haddad pela fidelidade que ele teve, por ter concorrido à presidência e por aí vai, não sei o que. Ele claramente não era a opção melhor que tinha para colocar ali. Então, agora, é basicamente observar isso. Eu não acho que, mesmo que o Lula queira fazer um escarcel, eu acho que é contraproducente e volto a reforçar. Eu acho que, assim como a questão lá da PEC, uma coisa é vontade política, outra coisa é viabilidade política. Você começa a dar muito tiro no pé, você começa a perder capital político com besteira, aquilo ali vai acabar te custando na capacidade de manejar as coisas no futuro. Com a Dilma foi assim, chegou um pouco mais no extremo, mas foi assim. E ali, com o governo aparelhado violentamente depois de 10, 12 anos. Então, assim, acho eu que essa é a causa ali do estresse todo hoje, eu não vejo como, dado que eu não via o desespero todo anterior que ainda está presente e impresso no preço dos ativos, para mim, mais essa queda é mais um pouco de desgaçamento sem sentido. certo? acredito que seja isso. que seja isso.